É isso aí! Finalmente gravando esse vídeo tão esperado. Muitas pessoas estavam entrando em contato comigo e falaram, Felipe, cadê o vídeo que você falou que ia gravar? Realmente eu falei que ia gravar esse vídeo, mas eu demorei um pouco para gravar, mas finalmente está aqui. Vou explicar para vocês de forma bem clara, bem objetiva, possível, mais clara possível, para que vocês entendam como pronunciar a palavra avô e avó em português. Muito simples, pessoal. Simplesmente comece com essa palavra. Olha. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha. 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 Escuta a primeira letra. Ó. 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 Agora coloca avó e olha, separado. Avó, olha. Avó, olha. Avó, olha. E depois você junta. Avó, olha. Avó, olha. Então você percebe que você está usando o mesmo som do olha, ok? No final de avó. Então, pela minha experiência, ok? Pelo tempo que eu dou aula de português, a maioria dos hispanofalantes tem problema em falar avó, que é o feminino, ok? Com acento agudo. Avô é mais fácil. Avô, ô, ô. Mais grosso, né? Ô, avô. E o outro é avó, ok? Então só lembrar. Avó, olha. Olha, olha, olha. Avó, avó, olha. Avó, 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 beleza? Grande erro, ok? Que eu vejo pessoas cometendo é confundir pau com pão. E por que eu estou falando de pão? Pão é uma coisa que você pede todo dia, né? Você vai comer, você vai na padaria, eu quero pão. Não vá na padaria pedindo pau, ok? Eu quero pau com doce. Eu quero pau com não sei o quê. Eu quero pau com cobertura de chocolate. Por que pau em português pode ser pau de madeira, ok? Falando inocentemente aqui. Mas se eu começo a levar na malícia, eu posso falar que pau é pênis também. Então dependendo do grupo de que você está, as pessoas vão rir de você se você falar que quer pau com alguma coisa. Eu quero pau com leite. Então o pessoal fala, ah, pau com leite. Até você se dar conta do que você está falando errado. Então preste atenção na diferença. Você vai ter pão, que é mais nasal, mas não precisa estar colocando mão no nariz, nada disso, ok? Só pão, pão, ah, ah. Você vai fazer como se você estivesse perguntando assim. Ah, 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 ah. Pã, 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 pã. Como assim? Pã, pã, pão, ok? Pão, pã, pão, pão. Fica um pouco repetitivo, né? Estou falando pã, 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 pã. Mas é a forma de você aprender, ok? Preste atenção na pronúncia e pode repetir, ok? Não importa se você está em algum lugar público. Começa a repetir o que eu estou falando para você começar a vocalizar e aprender bem como pronunciar as palavras em português. Aqui no detalhe que as palavras em português que terminam com L, você vai pronunciar como se fosse um U. Então você nunca vai falar fatal, fatal. Você fala fatal, ok? Ao, ao, como alto. Fatalto, fatal, ao, fatal, fatal. Pegue as palavras que você já sabe como pronunciar, ok? Você corta as sílabas e você usa esse som para outras coisas. Porque você já sabe. É como eu dei o exemplo de avó e avô. Você já sabe o som de ó. Você já sabe o som de ó. Sendo que quando você vê AV no começo, você esquece que você sabe. Mas aí a ideia é que você se dê conta desses detalhes e coloque em prática. Próxima da lista, são. Se cedilha, se cedilha, a, o, tio, em cima. Refeição, atenção, ok? Não precisa falar atenção, a refeição. Porque tem muita gente que fala, é bem nasal, bem nasal. Aí você fala, refeição. Não precisa falar assim, ok? Se você está aprendendo, você pode, no começo, forçar um pouco. Mas tente fazer com que isso fique algo mais natural. Porque senão você vai estar falando muito estranho, ok? Você vai falar, atenção, pessoal. Atenção, ok? Flui. A palavra flui, ok? A pronúncia. Atenção. Atenção, todos os passageiros, blá, 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 blá. Próxima da lista, RR. Muita gente fala que o RR tem o som de Jota em português. Sendo que o problema é que Jota, você pode falar Rota. Olha a diferença. Ró, Ró. A gente não fala carro. Carro. A gente fala carro. Carro. Ró, Ró. Olha, parece com qual palavra? Ró, Ró, Ró. Who are you talking about it? Rú, em inglês, ok? Rú. Carro. Carro. Ou seja, esses dois R's estão mais próximos do Rú, em inglês, do que do Ró, em espanhol, ok? Então lembra desse detalhe, ok? Carro. Beleza? Carro. Carro. Nada de Ró. Não precisa disso, ok? Outra palavra, amarro. Amarrar o verbo. Eu estou amarrando alguma coisa. Amarrar. Você não fala amarrar. Não precisa. Se fosse o J, seria isso. Rá. Você não fala. Ou seja, em espanhol, você não fala hijo. Você fala hijo. Hijo. Então, em português, não, ok? Tente trocar as coisas. Dois R's. Rú, em inglês. Rú. Rú. Uma coisa que o brasileiro nunca vai cometer o erro é trocar um V pelo B. Sendo que em espanhol, principalmente na América do Sul, tem muitos países que falam B e V da mesma forma. Colômbia, por exemplo, ok? Então tudo é bino, é vaca, não é vaca. O brasileiro nunca, na vida do Brasil, do universo, vai confundir vaca e vaca. Ele sempre vai falar vaca. Por quê? Vê, lembra do inglês outra vez. Vi, vi, v, 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 vaca. Lembra do inglês? V, vi, vi, beleza? Vinho, vaca, virtude, ok? Não, virtude, bir, bir, não, virtude. Dica no final da pronúncia dessa palavra, ok? Responsável, ok? Olha só, lembra disso. Veo, e detalhe, v, v. Responsável, like a V, in English, alright? Vê, v. Responsável. Vêo, vêo. De V. Como você falaria em espanhol com V. Responsável, ok? Admissível. Inadmissível, ok? Inadmissível. Então você vai ter um acento também antes do V. Sempre antes do V, você tem um acento. Ou antes do Vês, que é o plural. Responsáveis, ok? Responsável. Mas você não vai falar, responsável, inadmissíveis. Você não vai falar assim, ok? Eu tô só enfatizando. Você fala, responsável. Responsável, irresponsável, admissível, inadmissível. Ok? Vêo, 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 vêo. Vejo muita gente se enrolando, principalmente quando tá começando a aprender português com o som do CH. Se você fala espanhol, a tendência é você falar tchá, 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 tchí, ok? A gente fala chá, chá, ok? A gente vai falar chamar. Eu tenho que chamar uma pessoa, tenho que chamar, chamar. Não chamar. A gente não fala chamar, ok? Lembra do inglês, ok? Outra vez. Pega palavras que você já sabe a pronúncia, ok? Os fonemas, como um xí em inglês, que é ela, xí, xí, xí. E você começa a usar esse SH em português, ok? Só na pronúncia, ok? Não vai escrever com SH. Chama, ok? Chamei, beleza? Nada de tchá, tchá, tchá. Chama. A gente flui, as palavras fluem mais. Detalhe com a letra Z. Em português, como no inglês, outra vez, a pronúncia do inglês e português, muitas coisas parecem mais com o inglês do que com o espanhol. E com as letras, muito, muitas vezes, ok? Tanto que eu já mencionei várias vezes nesse vídeo. E essa próxima explicação, a mesma coisa. O Z em português está mais parecido com o inglês, ok? Z, z, zê. Então a palavra, o verbo fazer, ok? Fazer, não facer. Facer? Não. Fazer. Z, 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 uma abelha, ok? Fazer. Aí você pensa, quando é z, eu vou falar como se fosse em inglês, né? Z, 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 z. Mas e por que eu escuto coisa? Quando as pessoas falam coisa e é com S, se escreve com S. Porque a letra S entre vogais, ela vai soar como z, ok? Então você tem coisa, você tem casa. O LH é um pesadelo para muitas pessoas. Mas a maneira mais fácil que eu encontrei de ensinar isso para os meus estudantes é que você faça assim. Quando tiver esse LHO, você escreve L e O. Então, por exemplo, a palavra JOELHO, ou a palavra FILHO. Então muitas pessoas têm problema com esse LHO. LHO, LHO. Mas pensa assim. LI-O, 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 FILHO, 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 FILHO. Entendem o ponto? Quando você repete várias vezes, você nem sequer percebe que você está falando FILHO. FILHO, 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 OK? JOELHO. E você, na mesma hora, aprende a pronunciar. Beleza, então. Vou dar um exemplo aqui de duas palavras, mas vocês podem aplicar para qualquer outro verbo, ok? Que é o verbo aprender no passado, ok? No plural, aprenderam, eles aprenderam no passado. E eles aprenderão no futuro. E o que é que eu quero focar nessa explicação? Aprenderam, rão, rão, rão e aprenderão. Então esse no futuro, você vai ter um mais extenso, ok? Aprenderão, aprenderão, aprenderão. E o outro é aprenderam, aprenderam, aprenderão, ok? Farão, fizeram, verbo regular, ok? Fizeram, farão, comeram no passado. Comeram, comeram, comerão no futuro. E sem falar também que você tem três formas de conjugar verbo no futuro, ok? Como no espanhol. Vou comer, irei comer, comerei, ok? Vão comer, irão comer, comerão. Comerão é o mais formal. Então geralmente a gente fala vão comer, beleza? Então na dúvida, se você não sabe como falar comerão, você fala vão comer. Ok, mais fácil. E agora uma palavra que o pessoal tem muito problema para pronunciar. Inclusive eu também acho que ainda tenho em espanhol, ok? Que é a palavra ingeniero, ok? Que em português é um pouquinho complicado para a gente falar. E para vocês também, falar português é um pouco complicado. Porque, não sei, o fonema não é tão parecido. Mas a minha dica para você falar qualquer palavra em português, para você aprender a pronunciar qualquer palavra, é você separar, ok? Você separa as sílabas e você vai brincando com as sílabas. Então como é que eu faço com os estudantes? E como é que eu faço? Eu mesmo uso isso para inglês, para espanhol, para qualquer idioma. Francês também é a mesma coisa. Então você tem a palavra engenheiro e você começa a separar. Nheiro, engenheiro, genier, 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 engenier. Já estamos indo, ok? Já estamos indo, já estamos no processo. Engenier, engenier, nheiro, nheiro, eiro, eiro, nheiro, genier, engenheiro. Então você começa a brincar com a palavra. Você começa a repetir de trás para frente, de frente para trás, vai para cá, vai para lá e você vai conectando pouco a pouco. Sempre que eu faço isso, funciona. Tome o tempo necessário para repetir várias vezes, ok? Uma palavra, até você aprender a pronunciá-la, ok? Leva um pouco de tempo, sim, mas depois que você aprende, beleza, é muito difícil que você vai esquecer, a menos que você não esteja praticando, ok? Praticar é o melhor remédio, ok? Sempre praticar, para tudo nessa vida. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro a explicação. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Ou se você tem alguma outra palavra, um fonema em português que você não consegue pronunciar, deixa aí também nos comentários, que pode ser tema para outros vídeos. E se você ficou até o final, parabéns. Você está se dedicando, está tomando tempo para aprender português. Aprender o idioma leva muito tempo. E se você fica até o final, você vai aprender muito mais. Claro também, eu não posso deixar de mencionar o curso de português que eu tenho na plataforma. Clica no link que eu vou deixar no final do vídeo, para que você conheça o curso de verbos, de vocabulário, de expressões, o curso básico de português, para que você possa aumentar o seu nível de forma dinâmica, intuitiva e divertida, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Compartilha se você aprendeu alguma coisa. Tem muita gente que tem dúvidas com essa pronúncia. Então a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Só é compartilhar o vídeo, ok? Se você gostou, se você acha que vale a pena. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau! E aí